Família, vocês vão conhecer a maior corrida sem freio aqui do canal. Vai aqui e desce desgovernado, mano, aqui ó, 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 virou, virou, virou. E vai ser sem freio porque não vamos ter pneu nessa corrida. Então, se você gosta de mim e se você me ama, como o Renan Gamer, você aí vai comentar alguma coisa nesse vídeo e também você já vai deixar aquele like. Família, o show vai começar. Tá, bom, é uma corrida que a gente vai furar o pneu do carro. Olha isso daqui, ó, o meu pneu, ele, graças a Deus, ele é blindado desse carro aqui. E olha isso daqui, pessoal, vai ser uma mega rampa desgovernada com o pneu furado. Ai, 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 controlei, 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 cara. Ó, se eu conseguir chegar até no final ali embaixo, galera, desgovernado assim, ó. Ó, 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 tu aí vai deixar o like no vídeo, tá? Ó, 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 tu aí vai deixar o like no vídeo, tá, meu parceiro? Ah, cara. Deixa mesmo assim, vai? É, ainda bem, gente, que essa primeira aqui não furou o pneu do carro, porque depois, pessoal, vai ter carro que eu não tenho ele tunado e que aí eu vou jogar com o carro com o pneu furado, mano. Ó, ave maria, parece que é de boa, galera, mas olha isso daqui, ó, olha os carros ali desgovernados, ó, não tem proteção não, velho. Passei, passei rápido, viu? Passei rápido, galera, vai, tá embrazando. Tá embrazando, opa, ai. Pia da mãe, cara. Por que que tu fez isso comigo, velho? Vai. Vem. Vem. E... Sale! Mano, o aviãozinho me pegou ali muito, velho. Cara do céu. Gente, tem umas proteçãozinhas aqui, mas vai ser sem freio e sem pneu, cara. Velho, mega rampa como essa daqui, eu acho muito incrível. É, eu fiz recentemente uma bem parecida com essa, só que não tinha o fato da gente perder, é, o pneu, né, galera. E, velho, quem tiver todos os carros tunados, tipo assim, vai ter muita vantagem. Vamos ver se vai furar o pneu desse carro aqui, galera. Eu não sei se esse daqui é tunado. Eu acho que não, né, hein? Deixa eu ver. Ué. Não fura o pneu do carro? Esse daqui eu acho que é meio atunado, galera. É, esse aqui é atunado, mano. Esse aqui tá com pneu, hein? Vai. Vamos ganhar vantagem, galera, porque a galera tá furando tudo pneu. Vem. Vem. Ai. Olha. Ó como que eu vou, galera. Ó como que vai o papi. Ó. Vai, desgovernadão mesmo, vai. Naquele jeitão. Controla. Ah, não. O pai aqui tá jogando um pino, galera. Essa aqui é pra vencer, mano. Não esqueça. Oi, amigo. Ninguém vai ter esse carro aqui, pessoal, tunado. Esse carro aqui ninguém vai ter tunado. Então, olha o que vai acontecer com a roda dele, galera. Olha isso daqui, ó. Basicamente. Ai, furou. Vocês viram ali, galera? Furou meu pneu. Cara. Eu tô com o pneu furado, mano. Agora vamos nessa, gente. Tentar deixar isso daqui, ó. Sem freio, literalmente. Olha o verdinho ali como que tá, galera. Olha, desgovernado. Quem tem carro tunado se deu bem. Olha o jato vindo. Olha a minha roda, gente. Como que ficou. Olha isso. Mas não adianta ter carro tunado ou não. O negócio aqui é sem freio. Vai. Sem freio, mano. Aí vai igual manteiguinha, assim, ó. Vai manteiguinha, galera. Manteiguinha, ó. De boa. Aqui tem que ter habilidade, hein, mano. De passar, assim, encambalhotando, ó. Toma, bebê. Olha isso, gente. Olha a calota ali atrás, pessoal. Que loucura. Já pensou atrapalhar aqui a rapaziada? Ó. Eu fiquei em choque, hein. Eu fiquei em choque, hein, mano. E essa aqui, então, galera. Já até entortou a roda. Pneu tá murcho. Olha o pneu da frente, galera. Pneu da frente, galera. Tá murcho. Vai. Só vamos, lipom. Vai. Habilidade sem freio, ó. Caraca, velho. O vídeo mais visto do meu canal. Ele é... Uma doideira dessa, tá, pessoal? Ele é uma doideira... Dessa. Caraca. Não! Me deixa aí, mano. Passou nem sinal do Wi-Fi, viu? Nem sinal do Wi-Fi passou aqui, galera. Caraca. Vai. Não! Nossa, galera. Eu fui burrão. Eu fui arrumar meu carro. Na verdade, burro não, né, galera? Acontece. Poderia ter explodido lá... Embaixo da mesma forma. Ó, controlei muito fino agora, viu? Você tá doido, meu parceiro. Vai. Tava caindo da rampa de novo. Igual tava caindo antes. Ai, quase. Mano, é que sem roda fica mais deslizante ainda. Vem. Ô, mano. Não estourou o pneu. Olha como que é estável, gente. Tipo assim, mais estável porque não estourou o pneu, ó. Nossa, agora foi bonito, hein? Nossa, ele literalmente colou na pista porque eu não perdi nenhum pneu. Olha isso. Não estourou nenhum pneu aí. Foi bem mais estável. Vamos lá. E deixa aqui nos comentários, galera, ideias de vai e voltas. Vai o papo aqui ser profissar. Mostrar habilidade. Exalar habilidade. Opa! Eu acho que alguém foi de arrasta ali, hein? Olha isso. Ai, furou o pneu, galera. O de trás vai furar também? Ou não? Não, o de trás não furou. Mas da frente, pessoal, está no chão, meu rei. O da frente está no chão, mano. Já até liguei aqui o giroflex. Uh! Vamos, papito! Ai, rodou pior. Rodou pior, rodou pior. Olha isso aqui, galera, ó. Doideira. Ah, e a gente perde o trilho. Nossa, eu perdi todas as rodas, galera. Olha isso aqui, ó. De um lado e do outro. Olha isso, gente. Não tem nenhuma roda do carro, ó. Literalmente, perdi, galera, todas as rodas. Pera, agora aqui é totalmente sem freio, mano, ó. Deixa só o carro deslizar. Deixa só o carro deslizar, mano. Tu vai controlando aqui, ó. Ó. Vai controlando aqui, ó. Vai só deslizando, ó. Desliza, papai. Ui, pá. Ó, 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 ó. O clicado ali, galera, que tentou me pegar, mano. Papai Jones. Olha, mano. Nossa senhora. Olha como que eu desci essa ladeira, pessoal. Só o ferro do carro, mano. Olha ali, ó. Chega a levantar a faísca, gente. Minha roda, olha isso. Eu acho que assim ficou mais fácil do que tudo, cara. Ficou mais fácil. Doideira. Eu nunca tinha feito nada assim parecido, galera. Olha. Furou. Nossa, mostrou bem direitinho ali, pessoal. A última roda deu aquela furada, mano, nervosa. Não, olha lá. Já ficou só a calota, galera. Olha isso. Como que passa agora, né? Como que passa no negócio isso aqui? Extremamente desgovernado. Cara, furou, furou. Mano, a roda da... A roda da esquerda também furou, hein, mano? Só que eu não posso mostrar pra vocês agora porque... Olha, olha, olha. Dá pra ver ali, ó. Caraca, mano. Tá estável isso aqui, hein? Pô, ficou mega estável, mano. Vai, 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 vai. Nossa senhora, ó. Uh! Mano, perdi uma roda que foi nas diagonais. Cara, ficou muito estável assim. A roda direita da frente com o pneu e a de trás... Cara, ficou estável máximo. Vamos ver o próximo carro, gente. Ó. Olha, furou de novo o pneu, mano. Cara, aí furou o pneu da esquerda. Limusine, gente. Limusine blindada. Olha isso aqui. Cara, faz isso aqui em primeira pessoa, mano. Não esqueça tudo, né? Ó, passei o cara ali, ó. Não, pai, vai vir aqui, monstro, ó. Monstro, a gente está aqui quase em segundão já, ó. Vai, 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 monstro, 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 monstro. Aqui tem que descer no gás aqui, ó. Ó, ó. Mandei, mandei. Vai, vai, vira, vira. Vai aqui e desce desgovernado, mano. Aqui, ó. Ó, ó. Virou, virou, virou. Vem. Vem. Vem comigo. Vem comigo, mano. Olha como que se desce desgovernado. Opa. Não. Filha da mãe, mano. Eu vou, tipo, arrebentar no meio, seu imundo. Sujo. Cara, sujo, imundo, cara. Imundo. Imundão. Muito imundo. Só porque o pai estava aqui imitando aqui, ó. Mas não tem problema, não. Imita de novo aqui, rapaziada. Aqui, ó. Ó, o paizão como que... Ó, o paizão como que controla lá. Não tem problema, não, Camila. Aqui, ó. O paizão aqui controla o fino aqui, ó. Sem rodas na limusine, mano. Ali, ó. Aqui está sem pneu. Ah, aqui está a unha ali na frente da sem pneu. Cara, que cara sujo, mano. Sujão. E lá vamos nós. Nossa. Olha lá. Já está murcho, galera. Murcho. É uma vãzinha de surf. Muito capenga, galera. Capenga. Vai, anda. Anda ali, anda ali, anda ali, anda ali, anda ali. Vamos, vamos, vamos. Vamos, 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 vamos. Aqui, ó. Ó, jogou. Jogou. Caraca, mano. Isso aqui é muito louco, hein, mano. Não, isso aqui, galera, é o modo mais... O modo que eu acho mais louco. Mais louco do GTA é esse daqui. Ó, boa. Essa prefeiçãozinha aqui é de lei, hein, mano. Nossa, pensei que não é da boa, hein. Jesus Cristo, mano. Não, olha a vã como que anda, galera. Olha essa... Olha. Não anda, né? Quer andar como que isso aqui, ó. Não anda, cara. Tá sem roda, cara. Isso aqui patina mais que tudo. Tem outro carro da polícia ali patinando tudo. Bom, faltam poucos checkpoints. Eu preciso, galera, urgentemente... Trollar esse povo. E eu não sei como que eu vou trollar eles, viu, gente. Não sei como que eu vou trollar eles, ó. Tô com um carro aqui. Agora, bem desgovernado. Isso aqui é o auge da desgovernância, hein, ó. Olha. Ai, caraca, velho. Como que passa, né? Caraca. Olha. Tem que trollar, galera. Estou colocado ainda pra passar. Cadê? Nossa senhora, velho. Meu pai. Como que eu passei? Gente, eu tenho que pegar o Guerojato e trollar o segundo colocado. Tem que ver onde que ele vai tá aqui, pessoal. No corredor. Pra gente trollar ele. Cara. Tá vindo ali, ó. Boa. Joguei ele pra fora, eu acho. Joguei nada. Ah, velho. Nossa. Foi por pouco. Nossa, cara. Por pouco que eu não trollei ele, mano. Ó, ele tá ali, ó. O que ele vai fazer? Ele vai ficar atrás das pilastras. Ó lá. Sacana, cara. Ah, mano. Eu vou correr lá pegar meu carro o quanto antes. O cara só me deu alé, mano. Sem vergonha, cara. Sem vergonha. Tá. Agora, galera. Eu tô aqui com o Fusquinha. Ó. Eu tenho que chegar lá no final, galera. Com o Fusca. Sem freio. Pra tentar pegar o Lipão um segundão, cara. Ai, eu tentei trollar o maluco lá, mano. O cara já tava fazendo... Tava esperto, hein. Ó. Nossa. Ai. 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 Não. Medo de cair isso aqui, mano. Quase, mano. Oxi. Dois malucos foram de arrasto pra cima ali, hein, galera. Mano. O que que aconteceu com aquelas duas vans, mano? Que tavam ali, hein? O que que aconteceu, galera? Com essas duas vans que tavam ali, hein, mano? Alguém... Sabe me dizer o que aconteceu? Alguém conseguiu ver? Eles... Os dois foram automaticamente... Jogados, mano. Pra fora. Tá. É... Mano. Os caras tão ali, ó. Alguma trollagem... Vai acontecer, ó. Eles tão ali brigando os dois, ó. Se liga, ó. Tá, ó. Vou até buzinar aqui, ó. Tão empinando, ó. Ó. Tão empinando. O que que eu vou fazer? Ó. Tão ali empinando o Fusca. Ô, rapaziada. Ó o Fusca azul. Ó o Fusca azul aí, rapaziada. Olha isso. Eles tão aqui. Eu vou tentar jogar esse maluco pra fora, ó. Eu vou tentar te jogar pra fora da pista, mano. Vem! Eu vou pegar a posição dele pra mim, mano. Quero jogar os dois pra fora pra fazer tudo o percurso de novo. Vou fazer assim, ó. Deixa eu visar eles aqui pra todo mundo resetar. Reseta. E resetei. A gente vai resetar, eu e eles, pra ver quem que vai pegar a segunda colocação. Caraca, cadê eles, mano? Tão resetando não, mano? Ih, rapaz. Eles não apareceram ali não, mano. Eu pensei que... Cara, a gente... Eu queria resetar, velho, com eles pra gente fazer uma zoeira pro final, mano. Cadê eles, ó? Ih, o Uriel resetou, mano. O outro não resetou. Ixi, Maria. Ixi, Maria, mano. Resetaram. Resetaram também, mano. Eu fui esperto, fui na frente. Vem. Vem. Vem, ó. Segundão. Vem, segundão, galera. Vem. Vem. Ai. Vai. Vai. Caraca. Cara, assim na frente deles, mano. Pensei que eles não fossem resetar, mano. Eles resetaram, mano. Bora. 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 Vem, vem, vem. Ai. Pô, mas aí foi sacanagem, mano. Eu fui muito antes do que eles, mano. Olha lá, ó. Eu mandei eles resetar, gente. É... Mas a galera demorou, mano, pra resetar. Ah, eu não sou bobo nem nada, cara. Eu vou terminar aqui, cara. Pra ficar no meu posto aqui, ó. Pra ficar no meu postinho aqui, cara. Naquele jeitão, ó. Ó. Ó, vou ficar aqui suave, mano. Vou ver se alguém vai me empurrar aqui, ó. Quero só ver, ó. Se alguém vai me empurrar pra linha de chegada. E, galera, quantas vezes vocês acham que eu fiquei insegundo na história do meu canal? Deixa aqui nos comentários quantas vezes vocês acham que eu fiquei insegundo. Busquinha, ó. Deixa aqui nos comentários. Um beijão aqui do Lipão. A gente se vê no próximo vídeo, galera, do Vai e Volta Desgovernado. E espero que vocês tenham gostado. É isso. Até a próxima, família. Tamo junto. Tchau, tchau. Tchau, tchau.